Estamos aqui na oficina mercântica Ré-se inaugurada E aqui olhando aqui O meu amigo mercântico Fica aqui na Abide Chacom Qual o número? Qual o número? 421 421 Olha aqui Ele chega aqui Você deixa seu carro aqui E aqui você é bem atendido E aí meu amigo Qual o tipo de carro que a gente faz aqui? Aqui a gente mexe com toda a linha GM, Ford, Fiat E vou que se vale Olha aí meu amigo É proprietário de carro Você aqui vai encontrar a qualidade E o serviço bem feito E nós do blog de Corraino Nós viemos aqui Para mostrar aqui Que no bairro JK Já tem uma oficina mercântica de qualidade O Abide Chacom Qual o número? 421 421